Agora a dica é pra você, pra você. Antes da dica, deixa eu trazer uma informação. Serviços sociais, Defensoria Pública, Sino em J.P. e tantos outros serão ofertados nessa terça-feira no Mutirão da Justiça Social. Ah, rapaz, quem vai me explicar é Glaucia Araújo. Glaucia, me conta aí, como é que a gente faz pra ser atendido, Glaucia? Cadê tu, Glaucia Araújo? Já tá sendo atendida, Glaucia? É ligeirinha, viu? Vai, mulher! Olha, Paulo, vai ser aqui o Mutirão, viu? No Centro Integrado da Justiça Social, que fica na Avenida Pedro I, aqui no Centro de João Pessoa. Começa às 8 horas da manhã e vai até às 2 horas da tarde. Quem vai explicar mais pra gente é a Jamile Cunha, que é assessora de projetos sociais do TRT. Boa tarde, Jamile. O que é que vocês vão estar oferecendo pra população? Muito boa tarde. São serviços diversos e estratégicos. Pra população em situação de vulnerabilidade. Nossa prioridade são as pessoas em situação de rua. Mas todos aqueles que estão enfrentando dificuldades nessa situação de vulnerabilidade são bem-vindos. Então nós vamos oferecer banho solidário, nós vamos oferecer corte de cabelo. O programa Cidadão também vai estar aqui, a Receita Federal, retirando documentos. Além de outros serviços com parceiros, né? A exemplo da Defensoria Pública, do Ministério Público. O Tribunal oferece também orientação jurídica, vacinação. Então são serviços nos diversos campos, né? De saúde, da assistência social. Todos pra este público a partir das 8 horas aqui no Sijuiz, que funciona de segunda a sexta. É um espaço, um equipamento social voltado pra população que está em pleno funcionamento e já conta com parceiros estratégicos todos os dias. Mas amanhã funciona esse mutirão da justiça social, né? Em alusão à data, que é justamente amanhã. Agora a pessoa precisa de alguma ficha, de alguma inscrição? Perfeito. Veja, o atendimento ele é limitado, né? Então alguns atendimentos vão funcionar atendendo cerca de 30 a 50 pessoas. E aí a gente espera uma média de público de 300 pessoas, né? Vai ser por ordem de chegada. Então nós vamos receber essas pessoas aqui, nós vamos ter uma equipe com assistente social recebendo e encaminhando com fichas para os serviços que vão funcionar aqui no térreo, no primeiro e no segundo andar. Tudo de graça. Exatamente. São serviços gratuitos e o nosso foco são as pessoas em situação de vulnerabilidade social. É bom deixar isso bem claro, né? Porque de fato a gente precisa promover cidadania a essas pessoas. Quem tiver alguma dúvida, tem como ligar para algum telefone? Exatamente. Nosso número é o 3533-6193 ou ligar para o próprio tribunal, né? O Cijuiz é um equipamento, é uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho que foi criada há pouco tempo ou vir aqui amanhã, né? Nós estamos abertos, estaremos abertos amanhã e todos os dias da semana para receber a população. Muito obrigada. De nada. Eu quem agradeço. Ó, só reforçando aí, vou dizer para vocês o endereço. Avenida Dom Pedro I, número 247, vizinho aqui ao shopping, no centro de João Pessoa. Então, das 8 até as 2 horas da tarde, você pode vir, se tiver em situação de vulnerabilidade, buscar esses serviços aqui. É isso, Paulo. Volto contigo. Obrigado, Glaucio. Um abraço está aí. Você que vai precisar, se liga, tá? E segue essas dicas.